Eu te acompanho faz tempo. Ainda nem tinhas nascido e já sabia que farias história em nosso Rio Grande. Nasceste desejada por tantos, das mais variadas matizes e línguas. Te desejavam como um símbolo, uma marca registrada da nossa essência campeira, farrapa, gaudéria e apaixonada. Para te ver, nos reunimos a cada ano, celebrando tua existência. Te trazendo o que de melhor temos, o que de melhor fazemos e produzimos. Presentes para ti, para que pudesses te vestir e te mostrar a todos os gaúchos. No campo do menino Deus, deste teus primeiros passos, foi fantástico. Já com teu nome registrado, te mudaste para Esteio. Uma difícil decisão que o tempo e a maturidade mostrou ser a melhor escolha. A cada ano, então, seguimos juntos, nos integrando e nos conhecendo cada vez mais. Fazendo amigos, ganhando o mundo e nos sedimentando no coração dos gaúchos. Nossa existência significa muito para o Rio Grande, pois trazemos prosperidade e orgulho. Nos confundimos e nos completamos, sim. Mas hoje, quando fazes 40 anos, sou eu quem te presta esta justa homenagem. Eu, o campo, quero dizer, te amo e que não posso viver sem ti. Assim como é o desejo de todos nós. Queremos te ver, Expo Inter, cada vez mais bela, abrilhantando nosso presente e iluminando nosso futuro. Expo Inter, cada vez mais bela, abrilhantando nosso presente e iluminando nosso presente e iluminando nosso presente e iluminando nosso presente.